Mulher não pode Mulher não pode Entra na serra pelada Mulher não pode Entra na serra pelada Mulher não pode Entra na serra pelada É pena que mulher não pode Entra na serra pelada É pena que mulher não pode Entra na serra pelada Meu vizinho eu não te levo É só por isso e mais nada A vida do carimbeiro É dura e sacrificada Criando te levarem Depois deixa na estrada Porque mulher não pode Entra na serra pelada Porque mulher não pode Entra na serra pelada É só por isso e mais nada Porque mulher não pode Entra na serra pelada É só por isso e mais nada 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 É só por isso e mais nada